Fala aí gente, Karmahara na área, trazendo mais um joguinho aqui de uso, né, o Ori, vamos começar aqui logo, deixar de enrolação, vou começar desde o início, não, eu apaguei o save que tava ali, eu já entrei no jogo, tá, esse jogo precisa de um pouco de cash, tá, ele é bem parecido com Yoshi, que faz cash pra tudo, mas, beleza, vamos lá, início desse emulador, sempre vai dar uma agarradinha, mesmo você tendo cash, não tem jeito, mas depois que você joga aí uns 5 minutos, 10 minutos, começa a parar esses, essas travadinhas aí, ó, é independente do cash, não sei o que acontece dentro do emulador, Uma outra coisa também, lado esquerdo, superior, eu comprei o FPS Monitor, paguei 53 reais nele, ele dá mais informações do que o MSI Afterburn, né, E ele também funciona no Rio Jinx, então isso aí é uma grande vantagem, logo eu vou trazer, é, vídeos do Rio Jinx, né, Esse programa, gente, o FPS é muito legal, 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 O monitor, ele dá ali, tanto uso, temperatura, o Watt, que cada equipamento tá usando, né, o processador, a placa de vídeo, né, É, vocês estão vendo ali que eu tô com uma RTX 3080 agora, e mostra tudo, né, então, isso é muito bom, Memória tá ali, ó Na parte de processador Tá lá, 32 gigas, tava sendo usado 37%, né A do meio é a temperatura A temperatura, né Do processador, 22 graus A temperatura Da placa de vídeo tá em 41 graus Consumindo aí Seus 97 Tá consumindo bem pouco Acorda, minha filha Não sei se você é macho ou fêmea O bichinho ali O Ori Ori, deve ser macho Bom, podemos ver ali Que a corujinha Tá com um lado Da asa ferrada, né Melhor sem pena Tchau, tchau Tchau, tchau Olha o brilho ali no negócio Será que é o É, rei trace Tem que voar, tem que voar Gente, isso aí é a cutscene Está do jogo Eu não tô conseguindo cortar Mas é a cutscene Com o jogo rodando Não é vídeo Isso aí, aparentemente Pelo que eu vi ali Já passou um tempo Ela tá tentando E não consegue, né Voar Tá bolada Cabisbaixo Vamos lá Vamos ver o jeito Que a gente vai Vai dar nisso aí Eu queria ter um mod Pra botar o jogo Em 4K Pelo menos Pra ficar bem mais Sem ser reliado Ficar mais Consistente o gráfico Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer alguma coisa E meu relógio Mandando eu fazer exercício Eu gravo Eu faço exercício Opa Tem que abrir isso aqui Será que vai achar Uma RTX 3090 É uma pena Com a pena Eu posso flutuar Por enquanto, né Em breve Eu trocarei A placa de vídeo Do PC secundário Eu vou poder fazer Uns vídeos melhor Talvez eu tenha Que comprar Um monitor 4K Para conseguir jogar A resolução Total Para lá Mas a gente vai Quebrando o galho Com o que a gente tem Usando ali O Super Bond Com o que a gente tem A gente tem Quebrou Com o que a gente tem A verdade Quebrou lassen Com o que a gente tem Vai dar uma agarrada agora. É a troca de cutzinhos. Ele dá uma agarrada, não sei porquê. Como eu falei, eu entrei no jogo uma vez, né? Pra fazer alguns cash, ó. Tá trocando. Até onde eu salvei, deu 3 mil e poucos de cash. Ó a parte do meio lá, tá vendo? Fica escura. É um bugzinho gráfico, bobo. Às vezes tem lugar que a gente não vai perceber. Eu dei uma olhada no qual é a mulher que canta essa musiquinha aí. E a mulher tem a voz foada. Olha lá, ó. No meio, ó. Tem um... Um escuro, tá vendo? Mas isso aí não atrapalha a gente jogar. Parece que eu dei um soco ali no meio do monitor. Esse vídeo tá sendo gravado em quad HD, tá? Pra ter uma qualidade melhor aí pra vocês. Por isso, ferrou. Separados pela tormenta. Nossa história começou. A gente tem que começar sempre se ferrando. Todos os jogos praticamente é assim, né? Agarradinha ali, de praxe. Não sei se é load. É load do jogo. A versão que eu tô usando e uso é... 1240, tá? Esse jogo eu vou colocar ele na... As agarradinha ali, de cache. Esse jogo eu vou colocar ela na... Na parte lá de... Compatíveis do... Do e uso. O jogo tá rodando de boa. Essas agarradinhas aí é cache. Não tem jeito. Vocês podem ver que trava. Com FPS lá. Eu, sinceramente, eu acho que o maior pesadelo nesses emuladores agora... É essa merda de cache, cara. O troço chato. O troço chato. Save, automático ali. Eu lembrei daquele jogo de Super Nintendo lá, tá meio de Nintendinho né, os homens das cavernas. Não! Vou pegar energia aqui, bem mole né. Merda. Pô gente, eu tô fazendo assim porque a tela tá na minha frente, mas tem duas luzes fortes aqui na minha cara. E é um saco né, a iluminação. Tem que mudar isso. Ai! Não dá pra trocar isso não. Vai apagar ó. E aí Bom gente Vou ficar por aqui Espero que possam ter gostado do vídeo Um grande abraço do Karmahara Vou voltar a trazer os vídeos agora Eu ainda estou na fase de transição Dos equipamentos Espero que vocês entendam isso Eu estou com 5 vídeos para editar Um box da RTX 3080 Um box desse teclado aqui Fru-fru da Da Bicholândia Entendeu Do mouse também Da Bicholândia Mouse coloridinho Cheio de árvore de natal nisso aqui Ainda bem que o teclado Eu posso desligar essas luzes E é isso aí gente Grande abraço aí Em breve mais vídeos aí no canal Fui 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 Fui